E a batalha de Camus, e a batalha de São Miguel, e agora que eu quero ver, e a quadrala no corrido, ei, 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 tu improvise o seu canto, ei, 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 eu não faça isso E a batalha de Camus Oi 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 Rodô, 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 meu peão Rodô, 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 rod e eu se rodou na hora quero ver você kindergarten rodou, rodou meu pião rodou meu pião rodou rodou, meu pião rodou rodou, rodou rodou meu pião rodou rodou, meu pião rodou rodou, mião rodou Rodô, 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 meu filhão, rodô Rodô, 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 meu filhão, rodô Rodô, 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 rod Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música